Eu precisava entender o que era felicidade, porque era exatamente isso que eu estava buscando. Eu já tinha sucesso na carreira, dinheiro na conta, muitas pessoas iam falar, porque você não continuou, porque isso é um vício mesmo, era vício, ganhar o bônus era um vício. É a dopamina. É a dopamina, e se tem uma coisa que gera dopamina, é a hora que você ganha um bônus gordo, que você fala, valeu a pena, só que é prêmio de consolação, não é recompensa. E aí essa diferença entre o que eu sou reconhecido e o que eu estou trabalhando para, a gente trabalha muito na vida. Então, o que você quer de verdade? A nossa querida Rita ali que nos deixou, tinha uma música que falava, o que você quer de verdade. E é muito isso, é de verdade. Não é o que você quer, é o que você quer de verdade. Ali no fundo, é o que você quer, é o que você busca. E eu estava buscando essa resposta, o que era felicidade. Quando eu percebi que eu estava no piloto automático, eu falei, está na hora de entender na prática, por que? Que 10 anos se passaram e realmente a carreira foi maravilhosa, eu entregava resultado, mas tinha algum ponto ali que me incomodava e que me deu esse wake up call quando meu pai faleceu. E aí, indo desde Laos, Camboja, Vietnã, países... Não, o mundo inteiro foi o quê? Quantos países, gente? Mais de 30. Meu Deus, quanto tempo? Foram mais ou menos oito meses, mais ou menos, porque tinha alguns lugares. Então, eu fui para Israel, aí passei bastante tempo por conta da fé, que a gente pode falar onde a fé entra nisso tudo, né? Que é lindo demais, vamos. Fui para Dubai, um país riquíssimo, Abu Dhabi, e aí perguntei em todo lugar, que eu parava e eu perguntava, o que é felicidade para você? Então, perguntar em Cuba, perguntar em Dubai, perguntar no Tahiti, fui para o Tahiti. Nossa, estou muito curiosa. O que você escutou nesses lugares? Um pouco do que você acabou de me responder. Que ninguém falava que para ser feliz, seria feliz sozinho. A hora que você falou, é estar aqui, é sair daqui, é aprender, é fazer a troca. Ser feliz tem a ver com ser amado. Primeiro de tudo, eu preciso estar em um ambiente onde eu me sinta amado e ainda eu possa amar, porque é sempre uma troca. Eu me sinto amado e eu amo. Só que mesmo que você esteja na sua família e você se sinta amado e você ame, e mesmo que você esteja no trabalho e você se sinta amado e você ame, tem o segundo fator, que é ser ouvido. O ser ouvido é o que dá o senso de pertencimento. O ser ouvido é o que faz você aprender, mas você contribuir. Olha quanto você também já trouxe. Olha quanto você também, ó, o meu professor falou isso. Olha, é da cultura. A gente está numa troca aqui. A gente não está numa via unilateral. Isso é ser ouvido e é ouvir. Então, é ser amado, ser ouvido. E o terceiro fator que todo mundo falava era poder errar. Claro que ninguém respondia, para ser feliz eu quero errar. É. Respondia. Se eu tivesse mudado de carreira, se eu tivesse me separado, se eu tivesse tentado mais uma vez. O si, 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 ele não existe na história, porque ele ficou para trás. E aí eu traduzi em poder errar, porque as pessoas têm tanto medo de arriscar que elas se paralisam. E aí lembra? Vamos voltar para a nossa zona de conforto? E aí essas pessoas paralisam e a mágica não acontece. Falta preparação. E como o cérebro aprende muito através de metáfora, é bem aquela metáforazinha que imagina que tem uma pessoa em cima do muro, com uma dúvida absurda. E aí ela olha para um lado e tem os anjinhos falando, vem para cá, vem para cá. Ah, aqui está ótimo, tal, não, não. E ela olha para o outro lado esperando os diabinhos falarem, não, não vai não. Só que quando ela olha, os diabinhos estão todos jogando baralho, não estão nem aí, tal. E aí ela fala, ou, vocês não vão brigar aqui para a resposta? Eu estou na dúvida, porque é isso que acontece, eu estou na dúvida. Eles falam, não, o muro é nosso. O muro é nosso. A dúvida, o problema, eu falo muito isso no nosso experience, que é a nossa imersão, o problema não é a decisão errada, é a falta de decisão, é a indecisão. Então, ficar no muro é se sabotar. E o não poder errar faz com que a gente fique em cima do muro. E aí eu não cresço. Então, ser amado, ser ouvido e poder errar. Essa é a base da felicidade. E quando eu via que as respostas eram padrões nesse sentido, na pesquisa ali, né, pensa que isso faz mais de 10 anos, então, quando eu fiz pesquisa aqui, é porque eu não gravei, mas eu fiz todo o diário, fiz uma pesquisa empírica. Quando eu voltei, eu falei, eu preciso entender se isso tem base. E aí que veio a dose. E aí veio entender que a gente tem um outro, porque a gente tem, então, o nosso pré-frontal aqui, que é o lóbulo frontal, que é o nosso córtex. que é a nossa razão. Tem o nosso sistema límbico, que é a nossa emoção. People skills, quando você falou das características que são as queridinhas, é exatamente a congruência entre o que eu penso e o que eu sinto. Por isso que eu não posso falar, Vivi, pensa positivo que vai dar tudo certo. Se a sua base emocional estiver negativa, se você não estiver bem, mais com menos na matemática dá menos. Você vai enxergar a vida com ameaça. Se você estiver com a base boa e com a emoção boa, mais com mais se dá mais, você vai enxergar a vida com oportunidades. Então, quer entender se você tem people skills? É você entender se você está enxergando seus desafios com mais oportunidades ou com mais ameaça. Música 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 Música